Redesuita lá por fora. Atenção! Partida para o terceiro páreo do programa. Hemisfério pulou na dianteira, la vitamia vai em segundo. São os dois primeiros colocados, com o Ancim já entrando pela segunda parte da reta oposta. E continua lá por fora, Hemisfério na ponta, la vitamia vai em segundo, enquanto por dentro corre em terceiro de last hop. Agora sim, entraram pela reta oposta, propriamente dito. Hemisfério tem três, la vitamia, segunda de last hop, terceiro Julião em quarto. Ramp de bump em quinto, Redesuita vai em sexto. Na última colocação, Sansebo Levar. Vão assim para os 1.400 metros, mais Hemisfério, três e quatro, la vitamia, segunda. Julião emparelha com o de last hop, depois aparece Redesuita e Ramp de bump. Último, Sansebo Levar, sem alterações de montanha. Final da reta, vão descer a grande curva. E Hemisfério tem dois corpos, a vitamia, em segundo, de last hop, terceiro Julião em quarto. A cinco do quarto, em quinto, Redesuita e a dois Ramp de bump. A dois deste, em último, desta. Na última colocação, Sansebo Levar. Já vão descer na primeira parte da curva, nos 900 metros sinais. Hemisfério, três corpos, a vitamia, segunda de last hop, terceiro Julião em quarto, em quinto, Redesuita. Ramp de bump na fila indiana, em sexto, último, Sansebo Levar. Sem alterações de monta, 700 metros sinais. Hemisfério do Aras, Brasil, Sociedade Civil, dois corpos, a vitamia, do Torrão Julião em segundo. De last hop, do Geraldo da Silva em terceiro. Os três primeiros abordam a cabeceira da reta chegada. O bloco vai se ajustando e vai ficando emparelhado. Contorno na última curva, vindo, Ramp de Ramp de Bump. Deu uma partida longa lá por fora, hein? Deu uma partida longa e dominou o páreo. O Léo sacode aí, o Redesuita aqui por fora. Cruzaram os quatro centinais e de last hop dominou a carreira, foi para a ponta. Redesuita avança, emparelha e domina. Veio para a ponta, veio para a ponta, o Pupilu do Ponta das Canas. Redesuita tirou vantagem, Ramp de Bump, fazida a correr, volta a tomar o segundo. De last hop, terceiro, na vitamia, em quarto, vão para os 200. Redesuita, Ramp de Bump, Redesuita, Ramp de Bump, de last hop. E nessa ordem, cruza a faixa final, 7 e meia a três. Foi o que vingou.